Pra correr o norte do Paraná Eu comprei uma mula argentina Por ser besta boa pra marchar Pois o nome de Campolina Vou cortar trinta léguas de mata No dobrar daquelas colinas Quatro ferraduras de prata E uma fita amarrada na crina Me veio na lembrança os três pais de França Seis homens valentes matou muita gente E eu abanco o Rordão naquele sertão de Nova Londrina Vou passar entre bosque e frondoso Terra boa, água cristalina Onde canta o sabia sonoroso Chega a noite caindo lebrina Os batidos dos cascos da mula Com o meu coração combina Meu sofrer ninguém não calcula A saudade é o que me domina Eu deixo a moreninha lá em Campininha Vou tentar a sorte da banda do norte Neste meu mulão Travesso o sertão de Nova Londrina O da vida foi minha paixão Essa rosa da cintura fina Quem disser que eu não tenho razão É somente quem não raciocina Vê de longe parece uma fada Nos meus braços parece menina Apesar da idade avançada Teu sembrante é o que me fascina Eu confesso meus planos no meado do ano Lá em Maringá nós vamos casar Pra levar um vidão Naquele sertão de Nova Londrina A capricho desta jornada Dou um passeio lá em Tomazina Vou comprar um par de aliança adorada Por isso desde já se aprivina Seus parentes de caos pensado Vão fazer uma grande rotina Nesse dia eu vou ser obrigado Manobrar a minha carabina Mas tudo corre bem Comigo eles vêm Pois é Deus é quem manda eu fazer propaganda Do abençoado chão Daquele sertão de Nova Londrina